Fala galera, Marcos Jaggernaut, estou aqui hoje na overall com o Pati Lotto Fala galera, beleza? Então nós vamos falar aí, a gente acabou de fazer um treininho de perna Inclusive eu senti uma fisgadinha aqui na parte posterior da perna, da coxa E então vou aproveitar esse gancho aí que a gente está falando hoje um pouquinho sobre lesões Que pelo visto aqui a gente está vendo que você é o rei delas Eu já tive algumas, infelizmente Eu falo que eu aprendi do jeito mais duro, do jeito mais difícil Mas eu falo também que essas coisas, as dificuldades que eu passei como atleta Me tornaram um treinador melhor Tipo, essa fisgada que você teve hoje, eu já tive Acho que estava fazendo um afim, está lá no meu canal Marcando a última série e senti uma fisgada Eu já senti isso e eu já continuei a série Eu me ferrei depois Porque eu tive que ficar dois meses sem treinar Então eu acho que sim, eu aprendi do jeito mais duro Mas a gente tem que aprender a sentir os sinais do corpo Então se senti uma fisgada, a gente para Pode ser que não foi nada Pode ser que o Marcão perdeu uma série Mas ele só perdeu uma série Então se ele continuasse, ele poderia ter estirado essa musculatura Que deu um sinal ali Deve ficar dois, três meses sem treinar Melhor perder uma série Melhor perder uma série Do que um mês, dois meses Com certeza Inclusive você está falando antes dos sinais do corpo Eu antes de romper o bíceps Senti um pouquinho, um treino de peito Que nem é um treino que trabalha tanto o braço Mas eu senti um desconforto E simplesmente ignorei Achei aquela coisa assim Tipo assim Ah, essa dorzinha é normal de treino Amanhã estou de boa Estou zero E no dia seguinte foi o dia que eu machuquei E rompi o bíceps Dificilmente uma lesão vai ocorrer em um outro movimento Geralmente ela já vem há anos Fazendo um movimento que a galera fala Ah, esse movimento é rato Não dá nada Já passa dois anos, três anos e não funciona Uma hora pode acontecer Quando eu rompo isso aqui Foi um somatório de coisas Na época eu estava no off Eu estava com 154 minutos Hoje eu tenho 130 Mas eu consegui bem Ter um rendimento bom de treino Até perder os 140 Quando eu cheguei a 140 O seu bodybuilder mais pesado do Brasil Vou fechar 10 mil calorias Aí eu forcei Daquilo que o meu corpo não estava preparado Eram seis treinos por dia Eu dormia pouco Porque da primeira até a última refeição Que eu fechasse as 10 mil calorias Eu acabava tendo que encurtar o período de sono E eu dormia com a barriga cheia Refluxo Apneia e dor de sono Então era um sono de má qualidade Acordava um dia Chegava na hora de treinar Mandava um pré-treino Tentava e destruia E eram seis treinos na semana Eram seis treinos Eu não tinha um intervalo com o outro Então quando eu rompi Isso aqui já estava Uma inclinação aqui Eu fazia um supino com halteres De uma forma que hoje eu não recomendo Eu usava halteres para ter mais amplitude Então eu ia lá embaixo Eu ia no movimento A cabeça do meu homem já estava fora De uma posição anatômica Parece que não dá nada Mas isso aqui dia após dia A longa dos olhos vai fazer o desgaste E eu acabei rompendo a cabeça longa do bíceps E o peitoral O meu bíceps desceu O meu peitoral eu senti vir até que deu E arrumei essa lesão Que foi o que fez com que eu parasse de competir Quando eu operei O médico falou Você estava numa sobrecarga de treino Teus tendões estavam todos vermelhos Sinal do inflamado Desse do treino Passou uma semana da cirurgia Os pontos aqui que foram feitos Começaram a infeccionar Eu tive que voltar para o hospital Para remover o material Quando o médico abriu para fazer uma lavagem Ele falou uma semana sem treino Teus tendões estavam todos bem juntos Então foi muito claro A falta de recuperação Essa falta de sono Foi muito consumadora de coisas O movimento do plano Então assim, ela já vinha sinalizando Eu fui insistindo e uma hora estourou A gente gosta de falar com o pessoal O pessoal costuma ignorar a parte do descanso Que é uma parte tão importante quanto a de treino A de alimentação Descanso é tão importante quanto tudo A gente sabe na teoria Na teoria que a gente vai fazer com o pessoal filha que vai estudar Treino, dieta e descanso Mas especialmente no descanso a galera menospreza É muito dos atores Eu já vi gente que fala que acorda no meio da madrugada para poder comer Coisa aqui Será que é interessante? O Cruze e o William, por exemplo, criaram para ter a equilíbrio Justamente, tinham 6 tendões semanais Hoje no Cruze, a gente faz 2 dias de treino e 1 descanso 2 de treino e 1 descanso É até muito melhor Então assim, estava levando uma coisa básica É só você pensar Treino Regaça Pesado Puxado Treino bom Sem treino fofo Durante as outras horas do dia Se alimenta bem E tenha um descanso bom Para poder recuperar E fazer novamente a mesma coisa que o seguinte Treino pesado Alimentação correta E descansar de novo É aquele né Treinar, comer, descansar e repete Esse é o ciclo Esse é o verdadeiro ciclo Para crescer, para ficar grande Você tem quantas lesões? Total Só para a gente Minha primeira lesão Foi no peito Fazer um supino reto Discutando na academia quem fazia mais repetições que o peso do corpo Na época eu tinha 120 quilos O professor da academia tinha 70, 80 Eu colocava 50 quilos da barra Mais... 50 quilos cada lado, mais 20 quilos da barra 120 quilos cada lado Eu tinha feito no dia 21 repetições Aí Cheguei uns dias depois na academia Fiz o cara Olha o Thiago Bateu o teu reto O Thiago fez 22 O Thiago tinha 75 quilos E era assim Seis horas da manhã no inverno aqui em Curitiba Falei não 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 Foi muito novo Eu tinha 20 e poucos anos Aí eu falei Ah, eu já coloquei 50. O cara não vai àquecer a final Isso aí é é aquecimento E fui Bom Deu uma tentada Descia 21 Aí eu pensei vou expirar aqui em cima Botar o cara alavancada Pra ter o peito mais dulce Agora eu desci a primeira Vou meio estourando Parei que a barra aqui em baixo Aí foi a primeira Depois eu fiz ali disputando terra, a edição de terra, coisa organizada. Eu acabava o treino e queria puxocar a carga. Então, coisas que não estavam... Já está engraçado, você ainda vai lá fazer mais uma embalagem. Teve uma revelação com o sexo do meu filho. Acho que o amigo, a minha melhor pesquisadora, é o ultrassom. A gente não quis saber o sexo. Nossa amiga pegou o resultado, preparou aqui as bexigas. Não, não, não era. As bexigas e tal. E daí eu ia fazer um terra as bexigas estavam presas nas minhas e era que soltassem o azul ou o rosa. Aí eu fui aquecendo, fui aquecendo. Eu coloquei eu acho que foi 240 eu tinha colocado e tinha feito uma tranquila. E eu queria fechar 260. Aí eu aqueci tudo. Quando eu pus 260 na barra, falei, vai ser agora. E a minha mulher ainda falou, caramba, pra que 260? pode só com 240? Já tá bom. Não, tem que ser 260. Aí eu fui fazer, aquela hora que eu trouxe, estourei o posterior. Essa foi bem dolorida. E essa aqui foi a mais séria. Essa do posterior, assim, não aparece nas poses. Tive alguma outra contratura no suporte, quase como de alta, as minhas pernas, eu deixei muito pesado, mas foi tipo coisa assim, logo se eu senti hoje. um desgajinho, você descansou, mas se for ver todas, era possível, eu não tivesse sentido os sinais do meu corpo, se eu não tivesse acabado o treino e tentado socar peso no terra, fazendo coisas que eu não tava programado. Então, aos poucos, eu fui fazendo essa posição. Hoje, eu sou muito chato com isso. Tipo, o cara mais um, o meu zanker. O zanker é muito forte. O zanker, eu crio várias situações pra ele não precisar usar tanta carga e a gente só avisar as situações dele. Que é um cara que, na pegada de treino que ele tem, provavelmente, meteu várias missões. Então, a gente cuida demais com isso. Então, eu sou muito claro, que essas coisas que me aconteceram, os erros que eu fiz, eu fico no meu pé de tantos atletas. E eu sou chato com isso. Sou bem chato com isso hoje. Mas tem que ser, porque eu aprendi do jeito errado, né? Você pode tirar um atleta de uma profissão. Fazer uma ruptura de peitoral no zanker. Acabou a carreira. Acabou a carreira do cara. Então, tem que estar muito ligado nisso. O Tom Plex fala, a gente anda muito perto do nítio ali. A gente se vê onde é nessa. Tem a treino que teme entre a lesão e entre o benefício. Então, assim, a gente vai sempre tentar dar o máximo. Só que a gente sabe que tem que ter alguns cuidados que a gente pode evitar isso. Se eu pisar um pouco demais, se eu arriscar um pouco demais, vai... Mas ele também fala que se não tem risco, não tem benefício. Então, a gente vai fazendo treino. Vai no máximo, porém, em qualquer um. Não vou agachar pesado todo dia. Eu agachei pesado hoje, vou tentar dar um outro tiquinho no corpo e vou fazer a mesma forma. Então, é isso aí, galera. Ficou aí, a gente falou um pouquinho sobre lesão. Também tive uma lesão recente, estou recuperando. E espero que a galera aprenda um pouquinho aí, então, sobre, né, tem que escutar o corpo quando ele falar, para sentir uma fuzgadinha, para, descansa, muda o treino, né, faz um outro estímulo que você não está acostumado a fazer e distançar certinho, né, porque o descanso é tão importante quanto todo o resto. Beleza? Valeu, até o próximo vídeo. 3, 4 dias e 3 em seguida provavelmente você não vai conseguir fazer um outro dia pesado. Então, esse descanso é importante. Tenha paciência, esse esporte aqui não é do dia para a noite. Isso aqui não é uma hora atual. Isso aqui não é uma corrida de 100 metros. Isso aqui é uma hora atual. Então, vocês vão precisar estar bem, estar saudáveis, estar com articulações boas para conseguir treinar com a vida toda para chegar a algum lugar. Sim, sim. Essa é a impressão. Então, valeu, galera. Até a próxima. Quem quiser, acompanhe lá no canal do Pátio, nosso treino de perna, que vocês vão entender o porquê que eu senti a fisgar. Valeu.